Meu rei Meu rei Você ganhou, você ganhou, você ganhou é Você ganhou, você ganhou é Uma vez para viver E não soube aproveitar Só chegou para passar E zombado meu amor Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Quem não gosta de samba não é meu papai Agora foi a dor Veja a vida o mar que quis E não soube navegar Até guardei o teu perfume E usei só pra gastar Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Embora foi a dor A vida é isso Não se vive sem tentar Foi o sonho terminou Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Embora foi a dor Vamos isso Com homenagem da Bahia Toda a rapaziada do balanço Wilson Simonal De Maia Jorge Benjão Beberto Vamos simbora meu povo Com homenagem da Bahia Veja a vida o mar que quis E não soube navegar Até guardei o teu perfume Até guardei o teu perfume E usei só pra gastar Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Embora foi a dor A vida é isso Não se vive sem tentar Foi o sonho terminou Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Amor Embora foi a dor Foi a dor Agora é só amor Embora foi a dor Agora é só amor Tem que levar